Música Equipamentos e insumos adquiridos com dinheiro de emenda de autoria do deputado Cabo Maciel são entregues na maternidade alvorada. Foram destinadas duas emendas parlamentares, a primeira no valor de 200 mil reais utilizada para aquisição de material de expediente permanente da maternidade alvorada Entre os produtos adquiridos estão monitores de vídeos, notebooks, jogos de laringoscópios, cadeiras de rodas carros de emergência, detectores fetais, incubadoras, homogenizador de sangue, maca hospitalar, barras, estetoscópios aspiradores cirúrgicos portáteis, berços hospitalares, protetores de tireoide, entre outros materiais. Mais um compromisso honrado com a saúde, desta vez uma maternidade aqui no alvorada 250 mil, obrigado governador pela liberação, que vai atender os nossos usuários e vai facilitar o trabalho dos nossos servidores da saúde aqui na maternidade. A segunda emenda direcionou 50 mil reais para aquisição de material de consumo com equipamentos e insumos para melhorar o atendimento da unidade materna aos pacientes Foram adquiridos até o momento suprimentos de iodopovidona, que é antisséptico fardas e cartuchos de toner para impressoras da maternidade Medicina 2 Seita Proédência Proesc mãe BAR BAR Obrigado.